Com a bola toda! Apoio! Não vacile não, só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Você com a bola toda acelerando na Fórmula 1. E a Fórmula 1 cogita mudança da segunda corrida na Áustria para substituir o GP da Turquia. O objetivo de assegurar 23 corridas no calendário 2021. A Fórmula 1 considera ter novamente a GP de Styria uma segunda corrida em solo austríaco, como aconteceu no ano passado. A prova no Red Bull Ring substituiria o GP da Turquia e levaria uma nova mudança no cronograma, proporcionando uma rodada tripla entre junho e o começo de julho. Entretanto, a Turquia entrou na lista vermelha do governo britânico, que não recomenda viagem ao país, em razão do avanço da pandemia. Casos de viagem, todo cidadão tem que fazer 10 dias de quarentena. E quando regressar ao Reino Unido, tanto que a mudança do local da final da Liga dos Campeões também foi remarcada. É o coronavírus atrapalhando a vida não só de nós mortais, mas como também do esporte. Você com a bola toda no mundo esportivo. É aqui. Até a próxima. Valeu! Apoio, não vacile não. Só construa bem longe da rede elétrica. Electro. Com a bola toda.